A Secretaria de Saúde se envolvia muito mais com questões básicas relacionadas à imunização, a saneamento, a prevenção, a informação e assim por diante. Foi nesse cenário então que apareceu a epidemia de AIDS e mesmo nessas condições adversas, em instituições tradicionais da Secretaria, como a Dermatologia Sanitária, o Instituto de Saúde, o Instituto Abouco Luz, o Centro de Vigilância Epidemiológica e o Hospital Emílio Ribas, aceitaram o desafio de organizar o enfrentamento da epidemia em nome do compromisso que tinham com os cidadãos do Estado de São Paulo e em nome de um ideal do movimento sanitário de acesso universal a todos os cidadãos, independentemente dos seus vínculos. Profissionais de diversas áreas se mobilizaram e com muito improviso, mas com enorme dedicação, conseguiram estruturar um programa de vigilância epidemiológica, informação, assistência e apoio aos grupos afetados e se tornou essa estrutura uma referência segura para a população e para as instituições de saúde do Estado. Como eu disse, muitas dessas pessoas estão até hoje conosco. Com o apoio de alguns serviços universitários e setores da sociedade civil, o Programa Estadual enfrentou com grandes dificuldades e sacrifícios o crescimento rápido da epidemia. Nos quatro anos seguintes, centenas de casas foram diagnosticadas, os serviços não davam conta da demanda e os profissionais, frequentemente exaustos, sentiam-se muitas vezes impotentes diante de todo esse sofrimento. O final do ano de 1987 foi particularmente trágico. Informações sobre dezenas de pacientes sendo tratados inadequadamente em corredores de serviços de emergência ou circulando pela cidade de São Paulo em busca de um leito vieram à público, levando a opinião pública e a sociedade civil a exigir medidas emergenciais por parte das autoridades estaduais. Logo depois, no início de 1988, saindo, felizmente, de uma posição de indiferença em relação ao problema, o secretário de saúde da época, José Aristodelo Pinotti, recompôs o núcleo de profissionais do programa, que ele mesmo havia desarticulado, e solicitou um plano de urgência para enfrentar a crítica à situação. Em 48 horas, este grupo, que foi composto por mim, pela doutora Maria Eugênia Fernandes, a doutora Rosana Del Bianco e a doutora Valquíria Pereira Pinto, que todos conhecem, e logo depois muitos outros profissionais, como a doutora Mirko Sueda, em 48 horas, este grupo apresentou um projeto no que seria um centro de referência. O projeto tinha três partes. A agilidade na formulação do projeto não foi fruto de genialidade, mas sim da experiência, do ensinamento que dezenas de profissionais tinham tido e adquirido nos anos anteriores, que apontava claramente para a necessidade de reforçar substancialmente a resposta do estado da epidemia, aumentando a capacidade assistencial, aprofundando as ações de vigilância, difundindo normas técnicas e adotando alternativas assistenciais, como hospital dia e assistência domiciliar. Gradualmente, mas em um curto espaço de tempo, menos de quatro meses, a nova instituição, que se chamou então Centro de Referência e Treinamento AIDS, já estava instalada no número 122 da rua Antônio Carro. Recebia seus primeiros pacientes e dava início ao intenso processo de capacitação da rede de saúde, com vistas à descentralização dos serviços para o estado. Centenas de profissionais de diferentes categorias foram admitidos em caráter de urgência. Ações inéditas foram também iniciadas, como a distribuição gratuita de medicamentos para doenças oportunistas, que veio a contribuir e a preparar o terreno para a expansão do acesso a medicamentos, tanto para a AIDS como para outras patologias, sob responsabilidade do sistema único de saúde. Nos 25 anos seguintes, como tudo sabe, o CRT enfrentou outros períodos difíceis, com recursos limitados, falta de apoio político e más condições de trabalho. Entretanto, graças à dedicação e convicção de seus profissionais, e com o crescente apoio da sociedade civil, resistiu às adversidades, aprofundou suas experiências e contribuiu enormemente, não só para a redução do impacto da epidemia em nosso meio, como tornou-se um exemplo de políticas e estratégias que hoje estão integradas no sistema único de saúde. Desde o início, como eu já tinha comentado antes, e dando sequência ao princípio do programa, o CRT adotou a multidisciplinariedade, a capacitação permanente, a produção científica, a gestão participativa e a irrestrita defesa dos direitos humanos como referência do seu trabalho. Essas diretrizes fizeram do CRT a instituição de prestígio nacional e internacional que ela é. Hoje, na comemoração dos 25 anos do CRT-AIDS, eu quero, na verdade, homenagear nosso quadro de funcionários, que é o maior responsável por essas vidas. E também agradecer às instituições amigas e à sociedade civil pelo apoio que tem mobilizado. Espero que melhores condições de trabalho e remuneração mais justas, compatíveis com a importância e atualidade de serviços prestados pelos funcionários do CRT, se tornem realidade em um futuro próximo. Isso será indispensável, pois a epidemia de AIDS será parte do nosso trabalho ainda por muitos anos e continuará a exigir o compromisso e, muitas vezes, sacrifício dos profissionais de saúde. Só será possível vencer a epidemia ou reduzir o seu impacto de maneira substancial com a competência, a dedicação e a energia que todos demonstraram durante esses 25 anos, apoiados numa postura, num espírito de solidariedade de cada um e de todos os funcionários da instituição. Parabéns a todos pelos 25 anos de saída. Obrigado. 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 Obrigado.